Olha o cheiro de vinho, barral doidinho pra beber. Rapaz, não beba não, velho. Açúcar. Barrão doidinho pra beber. Eu vou dizer, porque eu tô de dieta mesmo. Esse bicho é doido, velho. Olha isso. Tu vai beber mesmo, velho. Tu já tomou essa viande toda, velho. Olha pra isso. Cara, comprou duas viandes que a viande agora tomou todinho, ó. É brincadeira. Ah, deixa eu pegar outro. Que fácil, não. É, galera, ó. Desisti. O homem não quer nada. Pegar outro na estante. Você? Hã? Eu não. Eu, quando eu era menor, mais menor. Mas eu me botava pra ir pro lixão. Catar comida lá no lixo. Seu frasco é erônico. O que eu tive você teve. Agora você, ela não aguenta a ver uma comida e fica falando merda aí. Olha pra isso. Olha isso. Eu ia catar comida no lixão. E aquele... A cara não é nem doida. Dezada. 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 Todo o dinheiro que manhã dá de mensagem, né? Só de toque, chocolate, empado. E o cara, pelo menos, chocolate vencido no lixão. Aquela lata de leite vencido. Você tá mentindo, rosto? Que lixão, rosto? 100 reais só de comida o cara comprou, velho. Só de comida. Ó, a gente foi no mercado. Pegava aqueles caras... O cara comprou 300 reais. Só de doce. Pra vender. Pra vender. Aí, ó. Aí, onde veio parar a venda de doce, ó. Tem um tempo que o seu pai tava lá no lixão, eu tava também pegando aquela lata de coisa pra vender. Reciclagem, faz um vaso de volta. Tu tá forrrabando o povo. É, lavando. Com a balancinha. Compre e venda pra lá. O caralho foi lá pra dentro de você. Comprando alumínio, negócio vermelho. O caralho foi no lixão. O caralho foi no lixão. Comprei a casa agora de 300 mil ali. O lixão. Eu fui parar no lixão pra dentro de você. Ó, esquece essa conversa. Vem pra lá. Comprei uma casa de 300 mil, Matiaco, agora. Agora tô lá em cima de aluguel. É. Mas ainda comendo que o povo dá. Comprei uma casa de 300 mil. Mas ainda comendo que o povo dá. Tá alugando, faz um quartinho, tá alugando aí, botando dinheiro. E emprestando dinheiro a juros aí. E aí, por favor. Que será? Vagabundo, velho. Comprei o Harungas agora prata, aberta. Eu peguei outro Guaraná ali. Aí, ó. Outro Guaraná, olha aí. Viu? Tchau, 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 tchau. Outro Guaraná ali, viu?